E aí Andrão! E aí Marcio, beleza? Qual a expectativa aí? Maravilha, hein? E aí Renatão, parceiro? Qual a estratégia pra hoje? A estratégia hoje é segredo, mas eu vou falar aqui porque ninguém tá ouvindo. É barrer o tanque e tentar pegar perto pelas costas. Se não pegar também não tem problema. É isso aí. Vai ficar de tampa aqui de vlog. Gravado como prova pra depois. É isso aí galera. A expectativa hoje de pesca é difícil. Piorada um pouco pela entrada do T-23. Tudo que a gente planejou na semana passada aí vai ter que mudar um pouco de estratégia. T-23. 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 Amém. 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 Amém.